Oi amiguinhos, estou aqui com a Aninha brincando com a turminha da Galinha Pintadinha, turma do Lucas, JP e Maria Clara. Olha aqui. Eu vou desenhar. Ah, você vai desenhar. A Aninha vai fazer um desenho, eu vou fazer na branca, um desenho bem legal com a bichita. Olha, dá para você conhecer as cores, brincar de balão, encher balões, que é muito bom para o pulmão e ainda fazer uma brincadeira bem legal com caneta. Olha que a Aninha terminou de desenhar, ela vai mostrar o que ela fez na bexiga dela, o que ela desenhou. E eu vou desenhar na Aninha, não é? Então, olha que legal. Pessoal, olha, eu estou muito ansiosa para ver o que a Aninha vai fazer depois que ela desenhar com essas bexigas. E vocês? Olha, aqui está o Lucas Neto. Olha, a Aninha já fez um desenho bem legal. Depois você empresta a caneta para a mamãe fazer um desenho legal também, aí você mostra para os amiguinhos que você fez, tá bom? Filha, que criatividade. Olha, usa a sua criatividade, sua imaginação para brincar de diversas formas, conhecendo e tendo conhecimento, para você conhecer as cores. Aqui temos vários vídeos legais, onde a Aninha brinca de colorir, com o Livrão da Galinha Pintadinha, com o Livrão do Lucas Neto, várias formas muito legais de se conhecer as cores, brincando, se divertindo, usando a criatividade e a imaginação. E aqui temos também conhecimento da arte que faz parte da nossa cultura, né? Olha aqui, amiguinho. Olha, mostra ali na cama. Espera aí, deixa eu desenhar o cabelo. Ah, sim. A Aninha está desenhando o cabelo na bexiga. Agora eu vou desenhar e depois nós vamos fazer aquela brincadeira. A gente vai desenhar. Amiguinhos, olha, eu fiz um rosto na bexiga. Agora, filha, agora vamos estourar todas essas bexigas. Olha, é muito importante que o papai e a mamãe estejam junto com você. Agora é você, tá? Olha, eu vou falar aqui para os amiguinhos, só dar um recadinho para o papai e para a mamãe, que é muito importante, nessa hora, que for usar uma caneta, alguma coisa, sempre estar perto do seu filho, porque é um objeto que pode machucar a criança. Então, tudo que você vai fazer, tenha muita atenção, viu, papai e mamãe? Olha, ó, a Aninha vai furar, eu vou segurar. Vai, você vai falar a cor para os amiguinhos e fura. É, amarelo e hielo. Ah! Agora, essa cor. Fala para os amiguinhos. É, acho um bom. Ah, meu Deus do céu, que medo. E essa? É, rosa. Não, essa é rosa, não, tem que falar direitinho para os amiguinhos aprender. Branco, white. Branco, white. Ai, meu Deus do céu, ela não tem medo, amiguinhos, a Aninha não tem medo. Olha, essa. Essa é a boteza. Que cor que é essa? Azul. Blue. Azul, blue. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Agora, eu vou encher aqui, essa aqui, ó. Eu vou encher aqui, ó. Não, vamos, você vai, pega essa aqui, ó. Fala para os amiguinhos que cor que é essa e fura. É, red, green. Cadê? 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 Sumiu. Ai, meu Deus do céu, não tem medo. Ai, meu Deus. Olha agora. Laranja, que cor que é essa? Laranja. Olha para os amiguinhos e fala. Laranja, laranja. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Ai, a... Ai, a... E essa aqui? Eu fui outra. E essa aqui, por quê? Fala para os amiguinhos que cor que é? Amarelo. 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 Cantei mesmo, madam. Que cor que é essa? Marrom, brulhão. Esse eu vou ter. Quer ver? Quer ver? Amiguinhos, não é muito mesmo. Ui. E essa aqui? Que cor que é essa? Que cor que é? Não, não. Ensina direitinho para os amiguinhos. Rosa, pink. Vai, sua. Um, dois, três, três, cinco. Ai, esse cabelo acho que é da MC divertida. Vai, filho. Doce, dois, dois, três, cinco. Ai, não. Ela está deixando o meu... Ai, meu Deus. Ai, agora acabou. Graças a Deus, acabou. Não, agora acabou. Não, acabou. Amiguinhos, se você tem medo de estourar balão, fica igual a mamãe da Tia Dori, deixa um like nesse vídeo. Se você não tem medo, deixa um like também, se inscreva no canal e vai lá, compartilhe com o seu amizinho este vídeo que ficou muito legal. Você aprendeu o quê? Eu quero pegar bichinho, que o papai vai. A Aninha aprendeu as cores e divertiu bastante com as cores aqui, as bolinhas, com a torre toda colorida, com a turma do Lucas Neto, a turma da Galinha Pintadinha, a MC Divertida, a Maria Clara e o JP, a Valentina Pontes e a Miney Mouse. Amiguinhos, agora a Aninha vai encher a bexiga branca, o iTunes, e eu vou encher uma também. Mas eu só vou encher e não vou amarrar para vocês verem o que vai acontecer. Vocês estão curiosos? Olha o que aconteceu, a bexiga sumiu. O motoriu. Galerinha, olha, o branco é uma cor bem legal. Com o branco você pode usar o olho da MC Divertida. É branco, dos outros bonecos também tem partes brancas, a sola do sapatinho da Maria Clara é branco. E aqui é a camiseta dela. Boa, a Aninha tem boa observação. Olha só, a blusa da Valentina Pontes é branca, tem um todo colorido aqui, que é o uniforme desenhado da blusinha dela. E aqui, olha, temos toda a turma da galinha pintadinha aqui e temos os olhinhos deles também, que é branco, olha. Que legal. Então, olha, hoje com a gente, claro filha, hoje com a gente está aqui para brincar de cores, conhecer as cores. O Lucas Neto, a Gi, a Valentina Pontes. E quem combina com o azul? O Eze, o Aventureiro. O Aventureiro Azul, ele tem azul e tem a capa branca que combina com a bexiga que a Aninha acabou de encher, vai cair no chão, mas não tem problema, depois mamãe pega. O Lucas Neto, ele tem a galinha pintadinha, que ela é azul, com pintinhas brancas. Então, Aninha... Aqui outra, essa é azul. Essa é azul escuro, que combina com a bota do Aventureiro. Azul. E aí Tchau.